Anjo Gabriel, vem cá, vem cá, vem cá Chama São Miguel para ajudar, para ajudar, para ajudar a neném naná Ela quer crescer, ela quer dormir, ela quer ser uma moça linda Ela quer crescer, ela quer dormir, ela quer ser uma moça linda Anjo Gabriel, vem cá, vem cá, vem cá Chama São Miguel para ajudar, para ajudar, para ajudar a neném naná Ela quer crescer, ela quer dormir, ela quer ser uma moça linda Ela quer crescer, ela quer dormir, ela quer ser uma moça linda Ela quer crescer, ela quer dormir, ela quer ser uma moça linda Ela quer crescer, ela quer dormir, ela quer ser uma moça linda